Então, mano, o jogo de ontem. Viste o bolinho do Cristiano? Viste? Viu, vi, vi. Viu, vi, vi. Como é que ficou aí a cena da ontem? Fos acerto. Exato. Fos acerto. Fos acerto. Fos acerto porque é uma missão. Deu mais que acerto. Já estou bem. Como é que fica? Isso não tem nada a ver com isso. Já é um problema até ela. Tem nada a ver. Toma cuidado, mano. Já não é a primeira vez que está fora. Toma cuidado, não. Segunda, terceira. Não vai haver quarto, não. É. Primeira hora deu, mano. Obrigado. 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 Um dia você percebe que fui o melhor para ti E que deixar-me pelo caminho foi o teu erro Um dia você percebe que Eu fui a mulher Que prometeste sempre amar E honrar o meu sobrenome Um dia você percebe que Já não és feliz E que aventuras e prazeres da rua Não te levam ao lado nenhum Um dia você percebe que Um dia você percebe que Um dia você percebe que Estive sempre aqui Fechando os olhos Fechando os olhos a traições e decisões Mas quando esse dia chegar Só espero que possas voltar Porque o meu coração é grande E ainda tem lugar E ainda tem lugar pra ti Eu sei que Eu sei que serei criticada Eu sei que serei criticada por te aceitar De novo Mas as fofocas e comentários não me trazem nada De novo Amor, podes vir Estou aqui pra te acudir Um dia De abraços abertos Vou gritar pro mundo Que sou tua fã Um dia você percebe que Já não és feliz E que aventuras e prazeres da rua Não te levam ao lado nenhum Um dia você percebe que Estive sempre aqui Fechando os olhos a traições E decisões Mas quando esse dia chegar Só espero que possas voltar Porque o meu coração é grande E ainda tem lugar pra ti Mas quando esse dia chegar Só espero que possas voltar Porque o meu coração é grande E ainda tem lugar pra ti Tem lugar aqui pra ti Tem lugar aqui pra ti Tem lugar aqui pra ti Mas quando esse dia chegar Só espero que possas voltar Porque o meu coração é grande E ainda tem lugar para ti Mas quando esse dia chegar Só espero que possas voltar Porque o meu coração é grande E ainda tem lugar para ti